Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Então, hoje aqui nós iremos realizar uma operação CRUDE em Python. CRUDE que seria nada mais que em inglês é create, read, update e delete. E em português seria nada mais nada menos que criar, acessar ou visualizar, atualizar e por fim deletar. Então, este projeto aqui, ou melhor, este pequeno projeto que nós iremos criar, será um formulário de consultoria que irá nos permitir realizar essas operações que acabei de dizer um pouquinho que é o CRUDE. Então, aqui vamos ter a operação como inserir, que seria nada mais nada menos que criar, atualizar, deletar e por fim, qual que está a faltar aqui? E assim, criar, ok? Então, por exemplo, aqui temos aqui alguns dados já que vem com aqui, juntamente com o projeto. Então, aqui nós podemos atualizar esses dados que estão aqui em computar e podemos deletar e como também podemos inserir um novo dado. Não se preocupe com as opções que tem aqui de lado da esquerda. Essas opções não me interrompem, simplesmente nos permitem, criamos essa aplicação. Então, ok, por exemplo, vamos lá ver, por exemplo, gostaríamos de inserir uma nova informação aqui. Então, se inserir o nome, eu vou meter, por exemplo, o João. O e-mail, vou tentar algo, joao, xgmail.com. E telefone, eu vou pôr o número aleator. Por exemplo, aqui tem aqui data da consulta. Vou pôr também algo aleator, dia 14, 14 de 20, não. Estamos em 5 anos, 2022, ok? Por exemplo, 2 de 2. Estado da consulta, tipo, se a pessoa precisa que isso seja urgente, ou tanto faz, então vou pôr normal. E aqui posso aumentar de algumas informações adicionais, dando algumas explicações. Então, vou meter aqui, blá, 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 blá. Então, se eu clicar aqui em inserir, os dados serão inseridos aqui, como obtivemos aqui essa notificação. Então, aqui os dados foram inseridos com sucesso. Se eu clicar, está aqui. Não só alguma informação. E também eu posso atualizar essa informação aqui, por exemplo, vou atualizar aqui o número em 244455, vou pôr um outro número. Assim que eu clicar, todos os dados virão aqui, vou pôr 2222 e vou clicar aqui em confirmar. Clica em confirmar. Os dados compreendem, como podemos ver aqui, foram atualizados. E também, mas qual? Podemos deletar essa opção aqui, que é aqui o nosso deletar. Se eu cliquei em deletar, ele vai dizer que os dados foram deletar com sucesso. Quando eu clicar aqui, tá bem? Aquilo desaparecer. Então, isso aqui é o que é que iremos criar aqui, nesse projeto. Então, isso aqui será uma boa operação, mas esse é um bom projeto para se praticar, para poderem praticar o CRUDE em Python. E porque aqui vai envolver operações que irão nos conectarmos com um database. Então, aqui vamos usar uma database pequena, que é o SQLite. E também, antes de tudo, antes de começarmos o nosso projeto, peço que se inscreva nesse canal, caso não és, e também que possas dar um like nesse vídeo aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar com o nosso projeto. Mas, primeiramente, antes de começarmos com o nosso projeto, eu gostaria que vocês criassem um novo ambiente virtual, porque não vou fazer diretamente. Então, gostaria que vocês tivessem certo aqui de usarem seu ambiente virtual para os seus novos projetos. Então, para isso aqui, será o primeiro passo que eu refazer para este projeto aqui. Então, o que eu irei fazer nada mais, nada menos que, primeiramente, criar o meu ambiente virtual e depois disso, dar a sequência do projeto. Então, para isso, vai ser o seguinte. Então, aqui eu vou usar o VS Code. Eu já tenho aqui uma pasta onde eu recriar o meu projeto. Então, mas só que eu não vou usar aqui o terminal do VS Code. Eu irei usar um terminal lá par. Então, aqui, eu tenho aqui dois terminais que estão a rodar aqui. Esse terminal aqui, eu não tenho a rodar esse projeto aqui. Então, eu vou abrir um terminal lá par, onde eu vou rodar o nosso projeto aqui atual. Então, como eu disse aqui, vou usar o novo virtual, vou criar um novo ambiente virtual, que onde eu irei trabalhar dentro daquele ambiente verdade. Mas, para isso, primeiramente, terei que ir, terei que ir no local onde está essa pasta aqui. Então, para tal, vai ser o seguinte, eu vou vir aqui, direto, direto ao disco D, vou rodar o CD, que irei ir lá. Estou aqui dentro dessa pasta aqui do clube. Virei aqui, vou colocar esse caminho, venho aqui e colo. Então, como eu disse, vou criar aqui o ambiente virtual. virtual. Então, irei usar aqui o pipenv para tal. Então, isso vai ser pipenv shell. Então, atualmente é pipenv shell, dessa maneira que ele irá criar um novo ambiente virtual e também ao mesmo tempo de ativar o ambiente virtual. Então, para isso, eu irei dar simplesmente um enter. E para os que não sabem o que esse ambiente virtual, para os que não sabem como criar um ambiente virtual, virtual usando o pipenv, não se preocupa, deixarei o link na descrição de como vocês podem criar um ambiente virtual e também que explica o que é isso, o ambiente virtual e também como usar o pipenv shell. Deixarei o link na descrição do vídeo que explica tudo isto. Então, após isso, irei esperar que aqui o meu ambiente virtual seja criado. Ok, então, enquanto espero, virei aqui no meu local, aqui no meu VS Code, vou criar um novo ficheiro, vou chamar de main, chamar de main.py. Então, esse main.py, ou onde eu irei escrever o código, ou escrevi mal o nome, deixa-me mudar. Main. Main. E também, eu irei querer também um novo ficheiro onde vamos ter as operações para o banco de dados. Então, esse novo ficheiro é chamado de criar. Main.py, eu acho que vou chamar mesmo de dados, se não me engano, vou chamar de banco.py. Então, aqui nesse banco.py, é onde eu irei criar o meu banco.py. E também, eu vou criar um novo ficheiro que eu irei chamar de .py. Esse .py, será onde eu irei criar todas as operações que tenham a ver com o banco de dados. Então, aqui vai ser o seguinte, vou chamar de .py. Não é nem algo bastante importante assim, pois da cor que não é que você bem entender, tanto faz. Ok, então. Após isso, então, irei verificar se já tenho aqui ou não, se já terminou. Ok, então. Como podemos ver aqui, já terminou a instalação do meu ambiente virtual. E também já ativou o meu ambiente virtual, como podem ver aqui, ela está aqui dentro de parentes. Quando marca dessa maneira aqui, quer dizer que o ambiente virtual já está ativado. Então, eu falei, é isso que eu vou limpar isso aqui, minha tela, abrir. Ok, então, depois disso, darei o início ao projeto. Ok, então. Essa aqui, como eu havia dito, tenho aqui o banco. O banco é onde eu irei criar o meu banco de dados. O main é onde eu irei criar o código para o aplicativo, para esse senhor aqui. para o front-end, vou chamar-se de front-end. E aqui no view, onde eu irei criar as operações para esse senhor aqui, atualizar, deletar, inserir. Opações tem a ver com o banco de dados. Ok, então. Irei começar aqui, primeiramente, com o banco. Então, quando você vai criar... Então, quando você está presta a criar um projeto, começa sempre, primeiramente, com o desenho do banco de dados. Pois sim, com o desenho do banco de dados, você terás uma ideia de como o seu projeto irá aparecer. Porque eu não vou simplesmente vir aqui, diretamente, e começar a desenhar o meu projeto, sem antes saber quais são as operações que estarão lá. Ou me dizer quais são... quais são os campos necessários que eu tenho que dar para o meu projeto. Então, como eu disse, primeiramente, eu irei começar com o banco de dados, que é esse senhor aqui. E o banco. Então, aqui nesse projeto, como nós podemos ver aqui, como eu disse, estamos a criar uma operação Cludes. Então, nesse fornecimento, vamos olhar aqui, temos campo para nome, e-mail, telefone, data de nascimento, estado e consulta. Então, aqui eu não vou criar um banco de dados bem desenhado, não. Mas, apenas vou criar o que vai nos permitir executar essas funções aqui, que é o Create, Read, Update e Delete. Então, para tal de recomeçar criando o banco de dados, então isso vai ser, vou comentar, como sempre, vou dar um zoom para que vocês possam ver melhor. Depois disso, vou manter mesmo assim. Então, isso vai ser o seguinte. Criando... Primeiramente, vou criar o banco de dados. Então, para criar esse banco de dados, será da seguinte maneira. Eu vou comentar aqui, criando... Criando... Vou chamar de criando conexão. Conexão. Criando conexão. Terei que importar o SQLite para dentro do meu ficheiro. Então, para importar o SQLite, vira aqui em cima. Então, isso vai ser o seguinte. Vamos lá ver. Importando... SQL... SQLite. Então, para importar o SQLite, nada mais nada menos que import. SQLite. SQLite. 3. 3. Dessa maneira aqui. AsLite. Após o SQLite aqui dentro do meu ficheiro. Do meu script. Então, depois disso, vou criar o meu banco de dados. Então, para tal, vai ser... Vou chamar de cone. Que é tipo conexão. A prévenção para conexão. Então, vou chamar de light. O light, esse que eu já chamei aqui em cima. Vai ser .connect. Vou abrir e fechar. Então, aqui eu vou dar o nome do meu banco de dados. Então, caso esse banco de dados não exista, ele vai criar. Então, caso exista, simplesmente vai conectar com aquele banco de dados. Então, eu aqui, como não temos o nosso banco de dados. Vou criar, simplesmente, o banco de dados. E ele vai apresentar aqui. Ok? Dentro de parente. Dentro de parente. Vou aqui, dentro de heredal. O nome que vai ser atribuído para o meu banco de dados. Então. O nome vou chamar de dados mesmo. Para não definir umas coisas. Então, w.db. Db é a extensão que será para o banco de dados. Depois disso vou salvar. E faço isso. Então, após isso aqui, irei executar. Para que o banco de dados seja criado. Então, faço isso. Vou clicar aqui. Ele vai rodar aqui. Então, se ele não nos retornar nenhum erro, quer dizer que o banco de dados foi criado. Caso ou não, então, na fonte. A componente de aqui, já tenho aqui o dado de desconto db. O banco de dados já foi criado. Então, agora, nesse banco de dados aqui, iremos criar uma única tabela. Nós vamos criar um banco de dados. Nós vamos, se eu estiver bem, desenvolver como eu disse. Aqui, o propósito desse tutorial aqui. É para aprendermos a realizar a operação Crude em Python. E não estamos a focar na criação de um banco de dados bem feito, não. Ok, então. Para isso aqui, vou criar uma única tabela. Não vamos ter todos esses campos que temos aqui. Aqui. Então, isto vai ser o seguinte. Vamos lá ver. Faço isso aqui. Vou criar. Eu vou comentar aqui. Criando. Criando tabela. Então. Aqui, depois disso, vou começando com o if. Con. Que é essa conexão que eu criei aqui. Dois pontos. Então, vou usar aqui o if para não me preocupar com abrir e fechar o banco de dados. Então, o if, ele faz isso automaticamente. Ele abre e fecha o banco de dados automaticamente. Então, vou criar aqui um cursor. O cursor vai ser igual a con.cursor. Tá aí. Após isso, vou criar o cursor.execute. E aqui dentro. Dentro do execute. Onde nós iremos ter o nosso banco de dados. Ou, desculpe. Nós iremos criar a nossa tabela. Então, a tabela que eu irei criar. Vou chamá-la de formulário. Então, para isso vai ser. Tudo que estará dentro aqui do execute. Deve estar dentro de parênteses. Então, vou abrir aqui um... Desculpe dentro de aspas. Então, vou abrir aqui uma aspas bastante grande. E vou começar. Então, create. Eu estou a escrever aqui tudo em capital. Letras maiúsculas para facilitar melhor a compreensão. Create table. Então, tudo que... Todos os comandos que tem a ver com o seu like. Rechavei em letras maiúsculas. Para que vocês possam entender melhor. Create table. O nome dessa tabela eu vou chamar de formulário. Então, é dentro desse formulário aqui. Eu vou abrir. Então, vou começar criando os campos. Então, os campos que temos aqui. Temos nome, e-mail, telefone, data da consulta, estado. E aqui algumas informações. Que é o sobre ou então a info. Ok? Então. Para o nome. Como podemos ver aqui nessa tabela aqui. Temos aqui. ID, nome, e-mail, algo. Então, o ID ele vai criar automaticamente. Vai criar automaticamente. E o nome também. Aqui o nome eu vou deixar. Vamos lá ver. E ela vai ser string. Do resto, eu acho que do resto vai ser string apenas aqui. Que vai ser integer. Então, para isso, eu vou começar da seguinte maneira. Vamos lá ver. O ID vai ser integer. 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 Esse vai ser o primary key. Esse ID que nós vamos criar aqui. Ele será o primary key. Eu vou meter tudo o capital. Primary. Aqui. Vai ser a chave principal. O ID. E esse primary key. Vamos meter auto. Auto increment. Auto increment. Quero dizer que ele vai criar. E vai criar o. Para cada informação. Ele vai criar o ID automaticamente. Auto increment. Increment. Dessa maneira. Viu lá. Ok. Após o ID. O segundo campo que temos aqui. Vai ser o nome. Então, para o nome. Vai ser. Eu vou chamar de nome. Vou por minuto. O nome. O nome. Vai ser texto. Texto. Depois vamos ter o e-mail. O e-mail também será texto. Vamos lá ver. Testo. E mais pau. Também vou ter o telefone. Telefone. É. O telefone aqui. Também vou considerar como string. Testo. E vou por. Também temos o dia. Olhar a consulta. Vou escolher a consulta. Vou chamar dia em. Esse dia em. Vai ser date. Que vai ser data. E também vou ter o estado. Temos o estado. Se não me engano. Deixa me ver. É. E-mail. Telefone. Data. Estado. Ok. O estado da consulta. Se algo urgente ou não. Então, para o estado. Vou meter. Vai ser também texto. Porque vai ser normal. Urgente. Algo assim do gênero. E por fim. Vou por o assunto. Que isso tem a ver com o que. Que também será texto. Ok. Após isso aqui. É. Vou fechar aqui a minha tabela. E vou executar. O meu corpo. Mas antes de tudo. Vou selecionar tudo. É. Faço isso aqui. Vou formatar esse documento aqui. Para que eu possa organizar. Usando Python. Ok. Organizou tudo. Muito bem. Salvei. Então. Após isso. Vou executar aqui. Para que ele possa criar. Essa tabela aqui. E formular. Então. Faço isso aqui. Se não teve nenhum erro. Então. Quer dizer que a tabela foi criada. Perfeito. Então. Já criamos o nosso. Já criamos o nosso. Banco de idade. Então. Já criamos a tabela. Formular. Então. O próximo passo será. É. A criação. Aqui. Desse formular aqui. Usando o Ticinter. E vamos fazer o desenho desse formular. formulário. Mas. Só que. O desenho. Iremos fazer. Na próxima parte. Do vídeo. Então. Por hoje. Vamos ficar por aqui. E no próximo episódio. Iremos desenhar. O nosso. Formulário. Então. Muito obrigado. Eu sou o João. Vejo-vos no próximo episódio. Tchau. Tchau.